E o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, concedeu uma liminar que mantém o prefeito de Palhoça, Camilo Martins, no cargo até o julgamento. O prefeito é acusado de uso indevido do dinheiro público, ou foi acusado durante as eleições. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora. E com ele, com o prefeito Camilo Martins. Boa noite, uma honra imensa tê-lo aqui, prefeito. É uma boa noite a todos catarinenses, principalmente aos moradores de Palhoça, boa noite Jota Pacheco. É uma honra hoje estar mais uma vez aqui no seu programa, Jornal Continente, que hoje é um líder em audiência, a gente conhece, sabe do compromisso que vocês têm. Obrigado. Aliviado, prefeito? Tranquilo, sempre tive tranquilo, sei de toda a situação, mas antes disso eu quero transmitir à população de Palhoça. Não houve um desvio de recurso público para me beneficiar. O que houve é uma ação proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, no qual ele alega que uma entidade na qual eu fui presidente, hoje sou presidente de honra com muito orgulho, a Associação Viver Palhoça, essa associação, teve um convênio com o governo do Estado, onde foi solicitado no ano de 2010 e no ano de 2012 foi aprovado esse recurso no valor de quase 150 mil reais aproximadamente para executar um projeto Semeando Cultura. Certo. Esse projeto foi todo executado. Esse, na verdade, é uma ONG, né? É uma associação, uma ONG. O senhor fazia parte de uma ONG. Sim, eu e nós somos em várias pessoas. Sim, claro. Temos uma associação. Tem um colegiado, digamos assim. São vários, são vários. São várias pessoas. Na verdade, as ONGs, para quem não sabe, recebem dinheiro, seja de público, iniciativa privada. Mas tem, nós temos... E tem, mas tem um, todo um, todo um regulamento, tem toda uma... Sim, inclusive nós recebemos dinheiro de empresas privadas... E esse dinheiro precisa ser prestado conta, prefeito? Foi, foi prestado conta, tudo correto, corretamente. Mas essa associação, ela presta diversos serviços no município de Palhoça e já atua em alguns outros municípios. Certo. Esse projeto Semeando Cultura, esse foi o projeto idealizado no ano de 2010, como te falei, e executado em 2011 e no início de 2012. E, naquele período, era um presidente de honra, mas era uma pessoa voluntária, que ajudava as pessoas. Aquilo muito me honrava participar com os demais atuantes da Associação Viver Palhoça. E o Ministério Público disse que aquilo ali me beneficiou eleitoralmente. Naquele período, eu não era candidato. Eu era simplesmente um advogado da cidade de Palhoça, no qual a gente prestava um serviço voluntariado. E a gente vai agora, através dessa decisão que suspendeu a decisão da juiz e a gente apresentou o nosso recurso, vamos demonstrar que o que o Ministério Público disse é que ele reconhece que esse dinheiro foi corretamente aplicado no projeto Semeando Cultura e os outros projetos são da iniciativa privada. A gente vai demonstrar que isso não me beneficiou. Mas o Ministério Público aceitou essa argumentação? Não. Ele apresentou e a juiz acatou a decisão do Ministério Público, por isso que nós recorremos da decisão. Sim, claro. Mas quando o senhor disse que o dinheiro foi usado... Não, o Ministério Público reconhece que o dinheiro foi corretamente utilizado para o projeto Semeando Cultura. E ele alega que esse projeto Semeando Cultura, com outros projetos da Associação, me favoreceu... Políticamente, porém, respeito tanto o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, como a juíza que concedeu a decisão, mas eu não concordo. Trocando em minutos, é como se o senhor tivesse sido favorecido para a eleição. Favorecido, porém, como eu sempre digo, naquele período eu não era candidato, eu fui ser candidato só dia 30 de junho, onde eu disputei uma convenção no meu partido e onde eu fui alçado candidato. Disputei e ganhei no voto, eu poderia ter pedido... A sua expectativa para esse próximo julgamento, prefeito? Eu não, eu, assim, ó, como é que eu vou lhe dizer? A gente apresentou os recursos, a gente vai apresentar, o meu eu já apresentei, o meu vice-prefeito hoje, o Nilson, deve apresentar o recurso dele e a gente vai aguardar. Ah, eu, assim, ó, de praxe é um processo que tem que subir para o TRE, tem que ter parecido o procurador e aí sim o relator poderá dar o seu voto e levar a mesa. O Palhoça, que é um município, não é, que está aí em franco desenvolvimento, a gente tem ouvido, por exemplo, queixas da população com relação à política de Palhoça, já ouvimos, inclusive, empresários dizendo que, pô, do jeito que está, não dá nada para ficar na região de Palhoça. Como é que o senhor analisa essa situação, prefeito? Pessoal, eu estou prefeito, fui eleito legitimamente, eu tive uma candidatura corretamente registrada, demorei para ser impulsado em virtude de uma decisão liminar de Brasília, mas tão logo essa decisão foi cassada, eu assumi no dia 10 de junho. Durante esse período, eu estou lá aproximadamente 75 dias, trabalhando 24 horas por dia. Eu reconheço que tem diversos problemas no município. E eu acho que a população está correta, tem que reclamar, tem que reivindicar. Mas eu não posso aceitar que durante só esses 75 dias, eles acham que os problemas do município é todo o caminho. Eu não posso aceitar que durante 10 anos ficou um ginásio no caminho novo, completamente abandonado, que eu vou solucionar. Não posso aceitar que nós temos um bairro do Freio da Minha completamente abandonado. Nós estamos estudando e vamos resolver. Temos a situação da rua, ainda ontem, assisti no teu programa, uma rua na guarda do Cubatão, eu conheço o problema, conheço a situação. Me sinto envergonhado, tu falou ainda assim, mas nós estamos tomando todas as iniciativas. Recebi uma prefeitura sucateada, as população tem que saber, com falta de recurso financeiro. O que é que eu fiz meus primeiros atos? Economia, economizamos muito. Hoje eu posso dizer que o município de Palhó já tem alguns recursos para que a gente possa fazer os investimentos. E o que é que a população pode esperar daqui para frente, prefeito? Esperar muito trabalho. E até fazendo aqui um parênteses, o senhor teve todo aquele imbrogra do candidato lá do PSDB, o Ivan, o senhor assumiu e agora 75 dias depois, mais um problema. É essa aflição, esse pânico na população. O que é que a população pode esperar daqui para frente? Me assusta muito, Jota, é o município de Palhócio. Quem perde é o município de Palhócio com toda essa indefinição. É uma insegurança, uma instabilidade política. Mas hoje reuni meu colegiado, meu todo secretário e disse assim, ritmo de muito serviço e muito trabalho. Quem não quiser fazer parte da administração, não quiser trabalhar, que saia. Eu não aceito mais pessoas que estêm à frente da administração e não correspondam com a população. Pedir muita transparência, muita ética, moralidade com o dinheiro público. Eu não vou aceitar pessoas que não correspondam com a população, não correspondam com a responsabilidade no cargo que ocupam, não vão ficar à frente da nossa administração. Nós ainda vamos conversar muito com o prefeito sobre os problemas de Palhócio, obviamente. O nosso tempo aqui passa muito rápido, passa voando. Eu quero agradecer imensamente a sua participação no Jornal do Continente e um prazer imenso tê-lo aqui. Quero agradecer mais uma vez, Jota, me coloco à disposição para participar do seu programa e dizer que Palhócio está em ritmo acelerado e que a população fique tranquila. Ainda hoje tivemos uma reunião com dois empresários, vão trazer três mil novos emprego para o município de Palhócio. Que boa notícia. Uma boa noite. Obrigado. Prazer em tê-lo aqui. Um abraço.